Algumas pessoas têm criticado o fato da presidente Dilma ter nomeado um catarinense para dirigir o BNB, para ser o presidente do BNB. Eu acho que não importa a origem da pessoa, o estado que ela nasceu, a cidade que ela nasceu, desde que ela tenha compromisso com as diretrizes do banco. E as diretrizes do banco são um banco voltado para o Nordeste, voltado para o desenvolvimento do Nordeste. E eu acho positivo também, se isso se confirmar, que esse presidente nomeado é um técnico, ele não está ligado a nenhum grupo político, ele não está lá para servir nenhum grupo político, mas ele estará lá para atender os objetivos do banco, que são os objetivos do povo cearense. Se isso se confirmar, eu acho um fato altamente positivo.